Putaria, vai começar a putaria Aí rapaziada, vou falar um bagulho pra vocês, tio Vocês tem que começar a ter um pouco mais de calma, tá ligado, moleque? Não é só embocar o pau e já acabou, entendeu? Quer putaria mesmo? O que é o seguinte, pega o seu pau, cozinho Aí você pega a cabeça do teu pau, pega o grilo e fica dando... Assim, ó, você não quer cabeçada? Você não gosta de 50 tom? Ó a cabeçada aqui, ó Aí depois você coloca o bagulho aí, você fica tipo com a canoa no riacho Só passando assim, aí você passa e ela vai falar, que é isso? Me empolguei, me empolguei Não, tem que transar na pose de quebrada, sim, cara Não, porque às vezes a mina tá de quadra aqui, o vagabundo só fica só no... Cusão, tem que montar no bagulho e colocar o bichão pra todo Essa é a famosa putaria mesmo Tapa na cara, asfixia Sou tipo 50 tom de cinza, só que no tabuão da serra, entendeu? E aí eu queria contar o bagulho pra vocês, que é o seguinte Todo homem sai bater poeira Todo homem sai bater poeira Mulheres, nem todas vocês ficam tocando a ciririca Tá na hora de tocar o bagulho Quero ver nada melhor de você estar de ladão lá penetrando E a mina tocando o disco E aí as meninas falam assim Não, não, não me toque porque eu quero que o homem me faça gozar Fala, caralho Te conheci duas horas Tu já quer que eu descubra os seus bagulho E você tá com você há 25 anos e não sabe de porra nenhuma Aí como eu sempre digo, a pessoa quer o cu e ainda quer raspado Eu queria contar a putaria que aconteceu mil anos atrás Tava eu, Afonso, a gente mora junto Eu, Afonso e o Nando E aí eu, Afonso, tô com duas meninas no quarto dele Meu quarto era do lado dele Aí eu tô entrando burburinho Aí, batendo na minha porta Aí eu falei, sal! Aí entrou uma mina de toalha Aí eu falei, quer tomar banho, japonês? Ela tirou a toalha e falou, com certeza Eu falei, nera, 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 nera Aí, peguei na mãozinha dela Levei ela pro quarto do Afonso Eu olhei, o Afonso já tava aqui, assim, relaxado E aí eu fui do lado e fiquei relaxado também Aí ficou relaxando e relaxando Aí teve uma hora que a mina tava com a bunda pra cima A mãe acabou com a bunda pra cima O Afonso foi e deu um tapa na bunda aqui Aí eu falei, é isso mesmo, aliado A gente divide o aluguel, vamos dividir o bumbum também E aí